MECIE MECIE FAMÍLIA Aqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Ah família, sabes porque o predador de notícias fica a te falar toda hora, se inscreva no canal, se inscreva no canal, é porque você fazendo isso nos estará nos ajudando bastante família, você fazendo isso nos estará nos ajudando bastante, então conto com você, está a entender família? Então sem mais blá blá blá, conto com você família, está a saber, você fazendo isso, teremos nós, teremos mais chance de falar, empelar, abaixa, empelar 2022 vão rir, empelar rua, está a entender? Teremos mais chances, teremos mais chances, e depender eles, depender a família dos Santos, que são os arquitetos da corrupção do país, esses marimbondos que colaboraram com a família dos Santos, e de dizer a ontem lá, 2022 vão rir, estão a entender família? É mais ou menos isso, estão a entender? E você que queres anunciar que o nosso canal é simples, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia, estão a entender? E aí, denúncia, está a entender família? É mais ou menos isso, então, sem mais delongas, sem mais crutucretas, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, general revela como Cundipayama chantageou José Eduardo dos Santos para afastar João de Matos, o mesmo Cundipayama ameaçou exilar-se em Cuba. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, general revela como Cundipayama chantageou José Eduardo dos Santos para afastar João de Matos, estão a entender? O mesmo Cundipayama ameaçou exilar-se em Cuba, está a entender? Só para afastar o João de Matos. Quem revelou isso, não é o predador de notícia, foi o general Luiz Pereira, estão a entender? Foi o general Luiz Pereira, não é o predador de notícia que está a inventar isso, é o predador de notícia. Ah, Cundipayama já morreu, não sei o que, eu quero lá saber, eu quero lá saber, mas temos que saber dos, olha, tirando aqueles podres que nós já sabemos, temos que saber mais desses podres, dos podres reais, estão a entender? O general na reforma Luiz Pereira, faceira, contou pela primeira vez as circunstâncias que ditaram o afastamento do general João Batista de Matos no comando do Estado-Maior-General das Fá, no auge da guerra, em janeiro de 2001. Faceira, trouxe a versão mais detalhada da margem de um programa radiofônico, a rádio MFM, no sábado, que visou homenagear o general Matos, falecido aos 4 de novembro de 2017, em Espanha, estão a entender? Fonticlubek.net, estão a entender? Essa matéria é de 2018, dia 3 de novembro de 2018, provavelmente tem uns dois anos, então resolvemos trazer aqui para vocês, está a entender, família? É mais ou menos isso, vamos lá saber da matéria aqui completa, ok? E a Luiz Pereira, faceira, que na outubro foi o chefe de Estado-Maior do Exército, contou que a exoneração daquele oficial deveu-se a incompreensões com o então ministro da Defesa Nacional, Cundipayama. Segundo contou, certo dia, o ex-ministro Cundipayama comunicou ao presidente José Eduardo Santos que viajaria a Cuba por motivos de saúde e só voltaria se João de Matos não fosse chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas Angolanas, estão a entender? De seguida, segundo Luiz Faceira, o então presidente da República, José Eduardo Santos, convocou uma reunião em que estavam presentes o general Manuel Vieiras Dias, o Copelipa, e Roberto Vitor de Almeida, membro do Boreal Político do MPLA, por parte do setor da Defesa Nacional, estavam os generais Pedro Neto, ex-comandante das Forças Aéreas, João de Matos, o almirante Gaspar, o Rufino, ex-comandante da Marinha da Guerra, e o próprio Luiz Faceira, ex-CM do Exército. Na reunião, o presidente expôs a situação e comunicou que iria tomar uma decisão à volta do Exército. Eduardo dos Santos transmitiu que num outro antecedente teve de afastar o ministro da Defesa Nacional, Pedro Sebastião, mas desta vez iria dispensar o general João de Matos. Depois de apresentar o seu ponto de vista, José Eduardo dos Santos, a.k.a. o arquiteto da corrupção, Zequitumba, pediu a opinião dos presentes e o único que aceitou falar foi o Roberto de Almeida. Este, ao tomar a palavra, transmitiu aos presentes que não se mexe em equipa que vence, uma alusão a vitórias militares que João de Matos estava a ter no terreno. No fim da reunião, o presidente convidou João de Matos para o cargo de embaixador de Angola na Coreia do Norte, mas este recusou a proposta a pretexto de que não era diplomata. Depois de exonerado, segundo revelações de Luís Faceira, o general João de Matos enereçou várias cartas ao comandante da Esforça Militar pedindo que continuassem com a frente, mesmo que tivessem que pagar com a própria vida para o alcance da paz. A exoneração do general João de Matos na altura foi bastante comentada, mas nunca ninguém contou a estidão como acaba de revelar o seu companheiro de arma, Luís Faceira. O despacho presidencial número 2 barra 1 da sua exoneração em posse do Clube Capa justifica que, havendo necessidade de se preceder à renovação de comandos superiores da Esforça e ouvindo o Conselho da Defesa Nacional, exonerado do cargo de chefe de Estado maior das Forças Armadas angolanas, o general do exército João Batista de Matos. A medida na altura, pelas vozes do então correspondente da BBC em Luanda, Reginaldo Silva, relatava que são conhecidas alguns episódios em que João de Matos terá chocado abertamente com alguns políticos do regime. Ninguém ignora que o seu relacionamento com o próprio ministro da Defesa, Kundipayama, estava longe de ser um mar de rosas. Algumas fontes em Luanda admitem mesmo que este relacionamento demasiado denso poderá ter sido a causa mais próxima que ditou o afastamento de João de Matos. Por parte da UNITA, Jonas Savimbi, que quebrava um silêncio de 18 meses, foi questionado pelo jornalista angolano da VOA, Luís Costa, como recebeu a notícia do afastamento do general João de Matos, tendo respondido da seguinte forma. Que é o general já na reserva. Eu vou repetir aqui o que o papão Bimbi, o mam Bimbi disse, né? O Jonas Malero Savimbi. Estão entendendo? Está aqui. O Jonas Malero Savimbi, ao saber dessa situação, dessa notícia, foi disse isso aí. Os servidores do regime terminam sempre assim. Ele não mentiu. O Jonas Savimbi já sabia da verdade. O Jonas Savimbi já sabia de tudo. E nós sabemos que isso aí é comum no MPLAR. É normal no MPLAR. Quem não sabe disso? Quem não sabe que isso é comum no MPLAR? Todos nós sabemos que isso é comum e é normal no burial político. É triste essa situação acontecer. É triste. Por isso que os madrões vão morrer e não vão ser lembrados como heróis pelo povo. Pelo MPLAR vão ser lembrados. Mas pelo povo... São mais um zero à esquerda. E vocês estão a ficar vós. Estão a entender? Estão a ficar vós. Estão a ficar idosos. Ou já são idosos. Estão a entender? Vamos ver só. Daqui a mais cinco anos. Vocês não estarão mais aqui. Muita gente vai ralar. Muita gente vai ralar. Está a entender? Muita gente vai ralar. Daqui a mais cinco anos. Vocês não estarão mais aqui. Estão a ouvir? É mais ou menos isso, família. Está aí o Cundipayama. Ele mesmo que fez isso com o general João de Matos. Ele não morreu. O povo está a sentir. O povo está a chorar. Não, não está. São as pessoas que lhe bajulavam. As igrejas Iecas, entre outros. Está a entender? Esses que bajulavam o Cundipayama é que estão a sofrer. É o predador de notícia. Estou aqui até consumir uma birra para festejar. Está a entender? Tive que consumir uma birra para festejar a morte dele. Não se festeja a morte de ninguém. Não se deseja a morte de ninguém. Mas os madrões do Empelá, meu irmão, não tem como. Não tem como. Porque se hoje não estamos nessa situação, o povo está nessa situação, vocês sabem de quem é a culpa. Está a entender, família? Vocês sabem de quem é a culpa. Então, é mais ou menos isso, família. O vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente. Família, para você ter opinião própria, você não precisa ser ativista, ok, família? Então, é tudo muito, é tudo muito, é tudo muito. Até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega até você. Atenção, cria a sua própria opinião, meu irmão. Cria a sua própria opinião. E 2022, esses madrões vão gostar. 2022, esses madrões vão gostar. 2022 vão gostar. Estão entendendo? É o predador de notícias tirando o tema, mano. E ó.